Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então. Hoje nós estamos aqui com um vídeo muito especial. Um vlog para... Ah desculpa, não gosto muito. Estamos aqui, vocês veem que nós estamos muito lindas. Nós vamos para... Especialmente, vamos para os Oscars. Ah, queres fazer aquela coisa, hein? O que é? É bela. É bela. 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 Então pessoal, estamos aqui a começar o vlog de uma maneira um pouco... Uau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com um vídeo muito especial para vocês. Como eu disse, estamos aqui para gravar um vlog muito especial. Estou aqui a segurar a nossa câmara de vlogs com um tripézinho que estava a dar para vocês verem. E assim, vocês veem que eu hoje estou aqui. Olha só, eu estou vestida... Ah, Alice já vai mostrar o porquê. O porquê de nós estarmos assim. Olha, está aqui o João também. É porque nós... Vamos... É porque nós vamos a uma feira medieval. É verdade, uma feira assim que há aqui. É sempre tradição nossa. E nesta feira então eu vou gravar o vlog. E é isso. Como é uma feira medieval, eu vesti-me a uma moda medieval. Olha, tem esta ceia aqui que eu estou muito apaixonada. Eu comprei lá inclusive. Este é o terceiro dia que nós vamos. Só que eu só gravei vlog agora porque hoje é que vai ser mesmo dia intenso. Não é? Porque vou eu, vai Alice, vai o João. E é isso. Para quem me acompanha no meu Instagram já sabe. Por isso, têm que seguir lá no meu Instagram. Está aí. Agora ponto oficial. E é isso. Agora nós estamos aqui em casa. E agora é só entrar no carro e ir para a feira. Então sem mais demoras, vamos lá. Até quando fomos a casa de bem. Vocês estão bem, obrigada. Então só que vamos nos levar? Se não, pode ser o pior. Pois. Olha que vamos chegar aqui à feira e agora eu vou tentar gravar tudo. Tudo até quando fomos à casa de bem. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! 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 Então pessoal, agora nós já estamos aqui, já demos várias voltas aqui, a Alice já comprou um anel, a Alice falou atenção, a Alice esteve literalmente ali, pessoal, há 15 minutos a escolher o anel, mas ela já tem o anelzinho dela e agora estamos a comprar alguma coisinha para comer. Está sendo muito, muito giro, agora nós vamos desta parte cá em Baixada, mas para o castelo, é verdade, há aqui um castelo também todo estourado, é muito, muito giro mesmo. E mãe, este ângulo favorece-te muito, é bom? Ai meu Deus, está ali uma barriga com chorizo, 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 chorizo! E aí, você está aqui? E aí? 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 Adora-vos! Amém, Coisa e céu! Onde está? Perdemos-nos! É verdade, não sabemos onde é que os nossos pais estão. João, Diego... Então pessoal, agora nós estamos aqui, nas escadas da igreja, a comer a nossa San Joseitam! 100% vegan, amiga dos animais. Está a nos comer? Ai, que pica! Está a fumar a mim ou está a fumar-te a ti? A ti. Então pessoal, agora nós estamos aqui, nós já estamos no castelo, não deu para fumar muito porque já está de noite, mas agora nós comemos lá em baixo, quando vocês viram, viemos dar uma voltinha no castelo. Fomos ir a uma exposição com os instrumentos de tortura. Nós ficámos um bocadinho deprimidos, mas ao mesmo tempo polícipes para não vivermos nessa época. Portanto, saímos lá de pressa e viemos dançar. Viemos a ver uma música, uma esposa a tocar a música ali. E agora vamos ver um teatro, estamos aqui à espera que comece. Está aqui o João. A brincar com a palha. É, destruí o banco. É um banco vestível, vamos meninas, meninos. E pronto, eu pescador ia assim enrolado nas ondas e ficava dois, três vezes maniado na areia. E este foi realmente o dia mais importante do nosso burro com o pescador. Ah, pastorico. Por tu precisas mesmo continuar a fazer isso sempre a sério? Ó Fumerico, já disse que sim. Portanto, estavas linda e mesmo posta em sossego. Dez anos escolhendo doce tudo, naquele engano de alma. Ai, esse romance abria demorar dez anos. Dez anos que demora muito tempo a passar. Ai, não demora nada. Dez os desamorosos, ao caminho Cristo sentirão. Com as espadas da mão, que atravessam o coração, a confissão de todo o heró. Este é o carardão de meus amores. Ah, 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 ah. Então pessoal, só para mostrar, que o Alicinho comprou uma ceia, igual... Que não é? Não é igual... Sim, a mãe ofereceu, uma ceia como a minha. Olha, não está a dar para ver muito bem, mas olha, é vermelha e é muito linda. Olha. Ai! É, como ainda agora. Manas do Sai, é, Manas do Sai. Fomos ver o teatro e foi muito lindo. E o João está aqui. Meninas, preocupem-se, meninos, preocupem-se por que vocês vão ver agora quem apareceu aqui. Marcelo Garcia! Tinha de estar aqui. Tinha de estar aqui.